Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Amanda, consultora de vendas da Jeep McLeish Maia e vim apresentar para vocês o mais novo lançamento da Jeep. O Forba E permite aos clientes da Jeep o que eles mais amam, máxima capacidade e maior torque. Motor 1.3 turbo com 240 cavalos combinados, atingindo 100 km por hora em 6,8 segundos, com a maior capacidade 4x4 mundialmente reconhecida. O Forba E manteve as características marcantes da Série S, mas trouxe os bags exclusivos, como o logo, um black piano com detalhe em azul. Roda Zaro 19 com acabamento em gloss black. Porta-malas elétricos com sistema hands-free. Com generoso porta-malas. E olha só que bacana! O Jeep Compass Forba E te oferece 3 modos de condução. O híbrido, o elétrico e o e-save. O híbrido, que foi projetado para uso de uma maneira mais eficiente, podendo chegar até 927 km, com um consumo de 25,4 km por litro. O modo elétrico, é uma experiência de uma direção 100% elétrica, podendo chegar até 130 km por hora, com uma autonomia de 44 km. E por fim, o modo e-save, que prioriza a recarga da bateria de alta tensão. Painel soft touch, volante multifuncional, painel de instrumentos de 10,25 polegadas e uma kit multimídia de 10,1 polegadas. Sistema completo de condução ADAS, Apple CarPlay com Android Auto com espelhamento sem fio, carregamento de celular por indução e teto solar panorâmico. Sistema de som Alpine, com 8 alto-falantes, 1 subwoofer, 506 watts de potência e agora, a Alexa, que era exclusiva no Commander, no Compass. O novo Jeep Compass Forbaí chega para potencializar os pilares da marca de performance e tecnologia. Aguardo você para fazer um test drive aqui na Jeep McLarty Maia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí